Santucci, depois de três meses muito ruins, novembro foi um mês espetacular. O que está por trás disso? De fato, Carol, a rentabilidade dos ativos foi muito boa em novembro. Por trás disso está o movimento de queda das taxas de juros americanas, especialmente na parte longa da curva. Isso proporcionou uma rentabilidade positiva, tanto da renda fixa quanto da renda variável, de forma muito intensa agora em novembro. Perfeito. Vamos entrar no detalhe aí do que aconteceu, falar sobre os fundamentos econômicos. Então acompanhe a gente aqui no Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Nesse episódio vamos falar sobre o que aconteceu em novembro e, para isso, como de costume, trouxe aqui nos estúdios, João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG Pactual. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Carol. Marcelo Santucci, co-red de Portfólio Solutions Global. Mais uma vez, muito bom ter vocês aqui. Seja bem-vindo. Prazer, Carol. Então, como de costume, sempre depois do nosso Comitê de Investimento Internacional, a gente se reúne aqui para a gente falar para os nossos ouvintes o que a gente decidiu e como é que está a nossa visão de Portfólio Solutions sobre o mercado. E vamos começar por você, João. O Santucci já deu um spoiler. Novembro foi um mês bem positivo para os mercados globais. Fala para a gente o que você destacaria em novembro. O que aconteceu? Teve um fechamento da curva de juros americanos. O que está por trás disso? Pois é, Carol. Assim, a gente, quando estava vendo a abertura da curva de juros americana, ela estava sendo atribuída basicamente a dois fatores. Uma percepção de risco fiscal, aumento de emissões por parte do Tesouro, e uma visão de que a economia estava muito forte e até um repiquezinho da inflação, isso poderia exigir um FED que ficaria com a taxa de juros alta por mais tempo. Sobre esses dois fatores, acho que teve evoluções benignas. No fiscal, acho que a grande novidade foi final de outubro, o Tesouro publicou o relatório de emissão de dívida para o quarto trimestre, e ele acabou mostrando um volume de emissões um pouco menor do que a gente tinha visto no terceiro tri. Isso claramente dá uma aliviada no mercado. Mas talvez mais importante, a gente viu, depois de um terceiro trimestre, que foi muito aquecido para a economia americana e com repique de alta da inflação em setembro, a gente viu nos dados já de outubro um arrefecimento, tanto do crescimento quanto da inflação. Então, os dados de venda de varejo ligeiramente negativos, um pouco de queda de venda de automóvel, o consumo, que já saiu agora de outubro como um todo, incluindo serviços, com um crescimento de 0,2, que dá um carrego de 1,6 para o quarto tri, bem menor do que os 3,6 do terceiro tri. Então, tudo apontando para uma certa acomodação. E no mercado de trabalho também. A gente viu um payroll, depois de quase 300 mil no mês anterior, a gente viu no mês de outubro um payroll rodando a 150 mil. Então, um arrefecimento aí, queda de vagas, tem havido ao longo do tempo queda de pedido de demissão, um leve aumento da taxa de desemprego, chegou num momento mais baixo desse ciclo a 3,4, agora já está em 3,9, mas tudo muito benigno, porque está tendo aumento de taxa de desemprego por aumento de procura por emprego, a chamada taxa de participação. Não está tendo queda de emprego, não tem demissão nos Estados Unidos nesse momento. Mas tudo isso encaminhando para o FED. E uma inflação que realmente vem arrefecendo. Você pega variação de sazonalizada de seis meses, para tirar um pouco da volatilidade de curto prazo, a inflação americana já está rodando na faixa dos 2,5%, tanto a inflação cheia quanto o núcleo, que tira energia e alimentos. Isso já está bem mais próximo dos 2% desejado pelo FED, da meta do FED. Então, tudo isso veio contribuindo, ao longo desse último mês, para esse fechamento de curva de juros, que realmente acho que foi o ponto central para a performance dos mercados. E aí, pegando esse gancho, Santucci, você já deu um spoiler no início do episódio, para começar o episódio. Fala um pouco, não, explica e agora vamos detalhar o comportamento dos ativos. Hoje, renda fixa, renda variável, qual a sua visão, sua leitura em novembro? Carol, a gente veio, desde final de julho até final de outubro, nesse período de uma elevação de juros e uma piora. O S&P chegou a cair quase 10%, a renda fixa nos índices quase 4%. E foi um movimento que houve o inverso, de forma muito rápida, em novembro, como o João explicou. Dados deram a condição e eventos até de supply, de leilões, em que as taxas curtas e longas, elas ficaram em níveis muito menores. E isso fez com que houvesse uma recuperação muito grande. A renda fixa, por exemplo, quase que os índices de renda fixa, o Global Brigade e outros, teve uma recuperação, em termos de rentabilidade, em novembro, na casa de 5%. As bolsas, tanto o MSL Countries, como o S&P, quase 9%, apenas no mês de novembro. Então, remete um pouco à ideia que a gente sempre, com muita disciplina e uma gestão ativa, é importante estar investido de maneira criteriosa, cautelosa, quando é necessário, mas perder, eventualmente, um movimento desse, você compromete uma rentabilidade no longo prazo do portfólio. Então, o nosso papel aqui, sempre na gestão ativa, estar um pouco, sempre atento, não um pouco, mas sempre atento aos movimentos de mercado, e posicionar as carteiras desse movimento. Durante a abertura de juros, a gente foi adicionando mais exposição à renda fixa, elevando um pouquinho, estendendo um pouco a duração média dos portfólios, mas sempre mantendo uma qualidade muito grande nos ativos. Seja em termos de spread crédito, seja em termos de papéis de qualidade, ou menos sensíveis às taxas de juros na Bolsa, na exposição à renda variável. E mês de novembro, puxa, pega um portfólio tradicional, no meio do caminho, em termos de risco, a gente chama de balanceado, o portfólio desse, ele mira ter algo como 40% de exposição à renda variável e 60% à renda fixa. Olha, esse portfólio rodou aí na casa de quase 6% em novembro. No ano, essa rentabilidade está na casa de 7%, que, por sinal, é na rentabilidade do ano, que é um pouco o alvo que a gente imagina que seja a rentabilidade de um portfólio desse, olhando para frente. Então, eu acho que é muito, está num momento muito interessante para construir e para fazer a gestão de carteiras. a gente está numa situação, o João acabou de falar, um momento de consolidação, o Fed provavelmente está em final de ciclo, e a gente tem uma combinação que é muito potente para gerar a capacidade de geração de renda ou de perpetuar um poder de compra global, que é uma combinação de final de ciclo, com taxas, com yields muito atrativos, e com uma desinflação acontecendo e com o crescimento também desacelerando um pouco. Então, você põe essas variáveis juntas, você cria uma oportunidade enorme para estar expondo os portfólios dos clientes a um yield interessante, na casa acima de 6%, que prospectivamente ele pode ser não só o retorno nominal muito interessante, mas com essa inflação cedendo, ela proporciona um retorno prospectivo acima da inflação muito alto, 3%, 4% acima da inflação, de 3% a 4%. Então, isso é muito potente, isso que a gente tem feito nos nossos portfólios. A gente está vendo, porque no ano passado a gente não viu, a correlação entre equities e renda fixa, ela não estava normalizada, vamos dizer assim, a gente está vendo essa normalização agora do 40% e 60% desse portfólio aí que você falou, está sendo benéfico isso agora, como é que vocês estão enxergando? O que aconteceu no ano passado foi que, como o juro veio de zero, chegou até 5%, você teve uma elevação de taxas que impactou muito negativamente a renda fixa, a marcação ao mercado, e também a renda variável, que acabou num cenário de potencial de aceleração forte, as bolsas acabaram caindo no ano passado. Então, as duas classes de ativos caíram ao mesmo tempo. Numa situação mais tradicional, elas são quase compensatórias, de alguma forma, elas servem um pouco como complementares, vamos dizer assim, situação que a bolsa vai bem, o ambiente está um pouco mais aquecido, os múltiplos vão crescendo, a bolsa vai entregando resultados positivos, o Banco Central vai lá, eventualmente sobe juros para conter um pouco a atividade. Então, perdas ali, ganhos em outra forma. Em cenários mais com uma desaceleração, inflação muito baixa, um cenário de desaceleração, bolsas normalmente caem, e o Banco Central pode cortar juros, e aí a bolsa apanha, mas a parte de renda fixa, ela compensa, tem um pouco de ganhos. Isso, 2023, este ano, a gente viu ainda, o juros subindo, então a renda fixa está meio que no zero a zero, a gente falou, puxa, 5% de alta nos índices do Global Aggregate em novembro, mas a gente estava com menos 4%. Então, a gente está entregando quase que, a gente não, o índice está na casa de 1% positivo, enquanto que a bolsa está bem positiva, mais puxada por alguns setores específicos, como tecnologia, mas o que a gente olha para frente, é que o nível de juros está super atrativo, e quando a gente olha o retorno que você está sendo compensado para tomar mais risco na renda variável, não parece tão atrativo. Por isso que a gente está falando que parece mais atrativo, ajustado ao risco, a renda fixa nesse momento, que a renda variável. E a gente tem feito uma alocação sobrealocada, além do neutro na renda fixa, e um pouco aquém ou subalocado em renda variável. Ainda assim, tem alguns setores, e a parte de qualidade da bolsa é interessante estar exposto também. Mas acho que a gente tem feito 23 e até, de repente, metade de 2024. A gente provavelmente vai estar priorizando a renda fixa. E ali, ao longo de 24, olhando um pouquinho o comportamento de política monetária, a gente vai ter um pouco mais de conforto, eventualmente, não só alongar a duração média dos portfólios, como trocar e ir vendo o retorno maior na renda variável. Em 2025, provavelmente, vai ter o retorno dos portfólios, pode vir mais da renda variável do que da renda fixa. Hoje, nesse momento, os retornos são muito parecidos, da renda fixa com renda variável, só que com uma volatilidade de bolsa muito maior que renda fixa. Então, por isso que eu falei, retorno ajustado ao risco, me parece uma melhor opção à renda fixa. Por isso que a gente está ali exposto, sobrealocado. Perfeito. E até pegando esse gancho, olhando um pouquinho para frente, como é que a gente está vendo corte de juros nos Estados Unidos, essa narrativa da inflação está desacelerando, o mercado de trabalho se ajustando. João, isso é uma narrativa do soft lending. Como é que você está olhando? Qual é a sua visão para daqui para frente? E como é que depois, juntando com o Santucci, ele já falou um pouco de como é que a gente vai navegar nos portfólios? Olha, o meu cenário para o ano que vem é um cenário de soft lending, sim, de um pouso suave da economia, que envolve ainda uma desaceleração a partir daqui, e que é necessária para a gente conseguir fazer a última milha ali de convergência da inflação para a meta. Mas eu estou trabalhando com o crescimento para o ano que vem do PIB americano de 1,7. Pode parecer alto, esse ano é 2,5, 1,7 pode parecer ainda alto, mas tem que lembrar que só de carrego estatístico, quer dizer, de crescimento desse ano que a gente carrega para o ano que vem, a gente está falando de um ponto percentual. Então, 1,7 não é tão alto assim. Se o PIB crescesse zero trimestralmente, desazonalizado a cada trimestre, ele já largaria de 1 na média, só por esse efeito de carrego. Então, é uma desaceleração. Agora, eu ainda vejo uma certa resiliência nessa economia. É um mercado de trabalho que vem desaquecendo, mas de uma maneira bastante ordenada. Como eu falei, acho que tem mais queda de vagas e aumento de procura de emprego do que queda do próprio emprego, propriamente dito. Então, está sendo um reequilíbrio bastante benigno e que estaria compatível com essa ideia de redução de pressão inflacionária sem que você tenha um grande custo do ponto de vista de atividade. Além disso, a gente não tem nenhum grande choque no cenário. A gente chegou a ter, esse ano de 2023, um choque grande, que foi o problema dos bancos regionais, Silicon Valley Bank, etc. A gente chegou a ter um medo e o mercado chegou a precificar um hard lending ali. Você achou que ia ser uma disruptura do ponto de vista de aperto de condições de crédito. Não aconteceu. Nesse momento, não tem esse grande choque. Normalmente, é preciso um grande choque para colocar a economia em recessão. Então, em princípio, a gente vê uma desaceleração e que ajudaria nesse processo de desinflação final da economia. Já está bem encaminhado, mas já tem um pouco a percorrer. Se for isso mesmo, se tiver certo com esse cenário, o FED começaria a cortar ali no final do segundo TRI. E a gente veria três cortes de 25 bays, um por trimestre até o final do ano e depois continuando nesse ritmo no ano seguinte. Ele cortaria num contexto muito diferente de outros ciclos de corte de juros. Outros ciclos que a gente tem na cabeça foram ciclos de recessão. E aí os cortes são mais rápidos e mais profundos. Aqui a gente estaria falando num cenário de soft lending, em que ele estaria cortando por que a inflação está caindo. E aí é um corte mais suave, mas sem uma recessão. Obviamente que o mercado sempre precifica um meio do caminho entre os cenários. Tem o cenário de soft lending e tem o cenário de uma recessão. Não diria que é uma recessão profunda, de qualquer forma. Acho que ninguém está discutindo uma recessão profunda justamente pela ausência de choques adicionais. Mas o mercado está precificando ali já 110 pontos base de cortes para o ano que vem. Um pouco mais do que a gente, que estamos com 75 bases. Acho que ele está justamente colocando a probabilidade, uma certa probabilidade no soft lending, uma probabilidade de ter uma recessão e do FED ser mais agressivo, cortar, por exemplo, a cada reunião. E aí a gente entraria nesse meio do caminho. Mas eu estou ainda enxergando esse soft lending e vendo essa resiliência da economia americana. Perfeito. Então, enxergando esse cenário, Santucci, quais são as oportunidades que a gente vê ir para o cenário global, pelo visto, a narrativa está sendo positiva. Está acontecendo o que o FED estava esperando. Então, como é que isso repercute nos portfólios, na alocação e as oportunidades que a gente vê? Carol, o momento é, usando um pouquinho a expressão inglesa, aquele keep it simple. Vamos se manter simples no olhar da alocação. Em que sentido isso? A gente não precisa tomar tanto risco para ter um retorno interessante. Acho que esse que é o momento que a gente está chamando a atenção. Esse momento atual está muito propício a ter uma previsibilidade de retorno muito interessante. Depois desse movimento de estresse e elevação de juros, criou-se a situação em que a gente está vendo, como o João mencionou, esse processo de desinflação. E os retornos de ativos de qualidade, ele está muito atrativo. Então, qualidade na renda fixa é papéis com grau de investimento. E o vencimento não precisa ser muito longo. Isso está gerando retornos acima de, entre na casa, de 6%. E quando você tem um carrego, esse yield, é uma previsão de quanto vai ser o seu retorno ao longo do tempo. Você pode ter uma marcação ao mercado no tempo. Mas, além disso, esse cenário de juros mais altos por um pouco mais de tempo, ele pode gerar uma desaceleração e, eventualmente, mesmo no cenário de mais uma recessão, um pouco mais profunda, que não é o nosso cenário base, você pode ter o evento que o Banco Central tem que voltar a cortar um pouco mais cedo. E você tem não só o carrego, mas um ganho de capital no caso de um corte de juros mais agressivo. Então, novamente, a parte de renda fixa, ela é muito atrativa nessa situação. Na parte de renda variável, como eu falei, parece não tão atrativo vis-à-vis da renda fixa. Alguns setores, sim, de qualidade. O setor de qualidade são aqueles que a gente chama que não dependem tanto, não são tão sensíveis à taxa de juros. Então, as empresas que são geradoras de caixa, dominantes dos seus mercados, que têm capacidade de ter um tipo de inovação, por exemplo, inteligência artificial, enfim, são empresas que são menos dependentes, não têm que ir ao mercado e pagar. O high yield americano está oferecendo retornos de 8,5%, 9%. Você não precisa ir ao mercado. Aquelas empresas que não têm tanta sensibilidade à taxa de juros devem ser as vencedoras. Mas ainda tem um valuation um pouquinho que não está tão atrativo. Não está tão caro como estava antes, está mais neutro. E quando a gente olha na renda fixa, a gente olha a renda fixa ainda de qualidade. Outra coisa que a gente vê, uma possibilidade de ficar no simples, é os papéis ligados à inflação, as TIPS americanas. Que você vem falando já bastante. Um ano, em novembro do ano passado, em 2022, a gente começou a fazer uma alocação quando o juro real passou de 2%. E ele se mantém entre 2,5% e 3%, em títulos até 3, 4 anos de inflação. Inclusive, 10 anos, as TIPS de 10 anos chegaram a bater 2,5%, estão no caso de 2,10%, 2,20%. Então, também é muito interessante o juro real, além da inflação. E quando a gente olha a inflação projetada pelos mercados, a inflação implícita, para quem olha muito as NTNBs, essa é uma equivalência interessante, elas estão projetando uma inflação muito benigna, em caso de 2, 2,20%. Então, se tiver uma surpresa maior, se a inflação realizada for ainda maior do que o previsto, você também tem, neste papel, uma proteção muito interessante. Essa é a parte de renda fixa, mas a gente pode até considerar que é um ativo real, vamos dizer assim. Então, essa combinação de uma parcela interessante na renda fixa de qualidade, parte de renda variável, um pouco abaixo do ótimo, mas de qualidade também, e ativos reais como TIPS, eu acho que a fórmula para ter retornos muito interessantes daqui para frente. E parece que as incertezas com relação a esse final de ciclo, onde que a taxa terminal do FED, elas estão um pouco para trás. E se a gente começar a ver, o ano passado, houve um movimento coordenado de elevação de taxa de juros, e aí os mercados emergentes, um pouco para frente dos bancos centrais, começaram a cortar juros. Este ano, a gente está no final de ciclo de alta, mas em 2023, a gente vê mais bancos centrais cortando juros do que subindo juros. Então, isso para a economia como um todo, é uma fonte menor de incertezas. Então, novamente, provavelmente a gente deve ver um ambiente, outras incertezas virão, como geopolítica, etc. Mas o grande, talvez, o que a gente chama de essa arrebentação, figurativa, você tentando atravessar a arrebentação, foram dois anos em que essa dúvida, onde a taxa terminal, com qual velocidade, como é que vai ser a convergência de inflação, parece que a gente passou a arrebentação. Mas como toda mudança de regime, de estimulativo para restritivo, mudança de tempo, o mar ainda está um pouco revolto, não está lisinho, mas a arrebentação, aquelas ondas grandes, parece que passaram. Agora ele dá um pouquinho com outros dados. O mar pode acalmar um pouco para frente. Mas acho que é um cenário melhor, mais previsível, e mais interessante para os clientes terem, através de uma gestão ativa, que nem o nosso time, garantir um retorno bem interessante nos próximos anos. Bom terminar um episódio assim, com essa mensagem positiva, depois de alguns episódios que a gente falou, algumas turbulências, e terminar o ano assim é bom. A gente volta no próximo episódio para falar de dezembro, mas a gente espera, e pelo visto os sinais são positivos dessa narrativa. E desenvolver mais também um pouquinho com os nossos ouvintes, Carol e o João, sobre o nosso cenário para o ano que vem. A gente discutiu bastante, para até fazer no comitê mensal, mas a gente faz essa parada mais estrutural, e faz essas projeções, João, sobre as classes de ativos, o retorno de cada classe de ativo, de cada banco central, diferencial de crescimento, juros, são várias coisas que a gente analisa para olhar o cenário no próximo ano. Exatamente, para tentar informar o que a gente vê como cenário central, e também os cenários alternativos, que é sempre importante mapear para justamente posicionar o portfólio, porque o cenário sempre surpreende, os mercados sempre surpreendem, então é importante estar se posicionando também de uma maneira defensiva, levando em conta essas alternativas também. E vamos voltar aqui com vocês dois para falar sobre isso, vamos entrar nesse detalhe aí, falar sobre 2024, essas projeções que o nosso time de Portfólio Solutions fez. Então, muito obrigada, muito bom esse episódio, gostei, não é bom falar de notícias positivas, então muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigado, João, Carol, todos os ouvintes. Obrigado, Carol, Santucci, todos. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a gente tem um relatório do nosso time de Portfólio Solutions na descrição do YouTube, então se você quer entender mais, ver mais detalhes, acesse aqui esse relatório, e se tiver dúvidas, perguntas, temas que vocês queiram que a gente aborde no Offshore Connection, escreve aqui também nos comentários. Muito obrigada, espero vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar, estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho